Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Você que tem vontade de ganhar dinheiro online, trabalhar diretamente na sua casa, clica no primeiro link da descrição, me chama no WhatsApp ou adiciona esse número que está aí no WhatsApp aparecendo aí e vamos conversar que eu vou te explicar como funciona esse mercado. Bom, vamos lá. O vidente cigano Alexandre trouxe novas previsões. Falou sobre alguns episódios que podem acontecer de desastres naturais, enchentes, enfim, falou sobre acidente de helicóptero e o que mais me chamou a atenção é que ele falou da perda de um grande apresentador da Rede Globo de televisão nesse ano de 2020. Eu vou rodar para vocês, tá? No final ele fala o WhatsApp dele para quem quiser marcar uma consulta com o mesmo, que é muito reconhecido lá em BH e tem credibilidade também. E depois eu volto aqui com vocês. Pode rodar o vídeo. Olá pessoal, entendeu? Do quebra da rotina. Quem fala, entendeu? O que eu vejo com o Alexandre Cigano de Belo Horizonte. Estou aqui para falar mais algumas previsões, tá? Você sabe que as enchentes ainda continuam. Não só atendeu aqui no Brasil, como Belo Horizonte, Minas Gerais. Também pegando toda a região, atendeu do Rio de Janeiro e também de São Paulo. Vejo que me deu alguns catástrofes. Voltado a helicóptero, voltado a aviões. Onde peço, entendeu? Muito alerta e até mesmo muita cautela. Vamos lá para a América. Josh Bieber está passando realmente, entendeu? Por uma situação muito delicada, voltado a uma doença. E essa doença ainda pode ser muito contaminante para ele dentro do ano de 2020. Onde eu peço, entendeu? Para o cantor, entendeu? Muito cautela e prudência. Vejo alguns riscos, tá? Aqui no Brasil, também teremos, entendeu? Um apresentador muito consagrado pela mídia e até mesmo, entendeu? Vinda da Rede Globo, que possa, entendeu? Realmente, entendeu? Ir para dessa e para melhor. Eu não sou de falar nomes, tá? Reverinha Sã, juntamente, entendeu? Cochós e Oxumareiro. Catástrofe voltada à natureza que não irá voltar a faltar dentro do ano de 2020. Por quê? Porque, entendeu? Quem está governando não só é, entendeu? Oxalá, que é Menino Jesus de Praga e Nosso Senhor do Bom Fim, em Salvador. Como também tem o Inhansã, Santa Bárbara e Xangô, São Jerônimo. Então, são três orixás muito fortes. Então, as águas, realmente, vão ocorrer, entendeu? Ao decorrer do ano de 2020. Fora, entendeu? Também tem o acréscimo, entendeu? Voltado ao coronavírus, que realmente, entendeu? Está passando aí por um período de expansão, de muita elevação. Podendo até mesmo chegar aqui no Brasil. Eu peço a Deus que não chegue, tá? Porque isso, realmente, será, entendeu? Não é o fim do mundo, mas será, realmente, um índice de muito crescimento. Não vejo a cura, por enquanto, tá? Mas vai ver, entendeu? Alguns cientistas, algumas pessoas, entendeu? De grandes níveis intelectuais, que possam vir, entendeu? Realmente, estudar algo que possa prolongar, tá? Mas eu peço, entendeu? Cautela e prudência. E, olha, tome cuidado ao sair de casa, porque é um ano nada muito agradável. E cuidam um pouco mais das suas energias. E aquelas pessoas que estão sem fé e sem crença, tenha fé ainda no Criador. Tenha fé em si mesmo, porque tudo vai ainda chegar no seu devido lugar. Melhor, as informações são o zap 9974-2589. Põe, então, o telefone comum, que é o 313482-3597. Bom, meus amigos, quero muito saber a opinião de vocês nos comentários. Peço que vocês deixem like, inscrevam-se nesse canal, compartilhem esse vídeo nas redes sociais, tá? E se você quiser fazer uma consulta com o Cigano Alexandre, ele falou aí no final o WhatsApp dele, tá bom? E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Um grande abraço.